E vamos abastecer, tio E aí galera, firmeza total, mano Vamos começar mais um vídeo aí, mano Vamos lá abastecer o banhajeira, lá vamos sair da garagem aí Firmeza, acompanha o vídeo aí e é nóis Então vamos dar uma partida aqui no Voyageira Pegou, vamos que vamos Vamos que vamos aí Eu coloquei o microfone ali no vidro, tá ligado Pra pegar um pouco o barulho do Voyageira Beleza? Então vamos que vamos aí galera Começando mais esse vídeo aí pesado Vamos lá colocar o Quinho no Voyage, mano Dá aquela relaxada, velho E aí galera, como que vocês estão, mano? Bom, mano, já vamos entrando, já vamos deixar os likes aí galera Vamos fortalecer a gente, firmeza Pra gente continuar sempre gravando os vídeos aí pesados pra vocês Vamos que vamos, velho Começando mais um dia a dia No trânsito de Bauru, velho Estamos gravando Nós vamos buscar os vlogs aí pra galera Dessa vez aí o vídeo tá pesado, galera Mano, eu curto gravar vídeo, hein, velho Eu vou falar pra vocês, velho Isso aqui é a minha alegria, mano Inspiração, velho Nossa, mano Tá ligado? Parece que tem uma companhia sempre nos rolês, velho Sempre lado a lado pra gente conversar Isso aí é a maior satisfação Tá conversando com vocês Tá conversando com essa câmera aqui, ó E fortalece a gente pra caramba E vamos que vamos Buraqueira total aqui no bagulho Estrala mesmo, tio Você quebra a molinha aqui, ó Quebra a mola mesmo, tio Vamos que vamos Tá piscando, tá gravando, velho O bagulho é louco mesmo Estilzão todo mundo olha Mas não esquenta mais não, velho Só no começo que a gente ia esquentar Ficar com vergonha, agora não Mostra a satisfação isso aí, ó Tá gravando, velho A gente é chique no bagulho, tio Gravando dança dia a dia Ó, mano Só buraqueira aqui em Bauru Então tem que passar meio devagar aí Nos bagulho, tá ligado? Vamos que vamos Vamos quebrar a molinha ali Galera, vamos compartilhar os vídeos aí, galera Nossa, com a manetona firmeza, hein Essa é top, velho Compartilhar os vídeos aí, galera Firmeza? Pra dar aquela força pra gente Vamos se inscrever no canal Se você não conhece nosso canal Estiver passando pela primeira vez aí no vídeo Firmeza? A gente colocou o microfone aqui, velho O microfone tá aqui O microfone não tá na camisa Mudamos aí Pra ver se pega mais barulho do Voyage Porque aqui dentro Na camisa não tava pegando muito, tá ligado? A gente mudou aí Ó, goletinha quebrada ali, velho Aqui é onde os caras arrumam os carros batidos E ali tem um goleta, velho Que capotou O bagulho tá quebrado Pensa num carro quebrado, velho Golzinho top, mano Parece que ele é turbo Mas tá tudo bagaçado, velho Acho que o cara sofreu um acidente, tá ligado? O que esse cara do caminhãozinho vai fazer, velho? Buracão aqui, velho Cê é louco Buraqueira total ali no bagulho Tive que ir até contramão ali Abastecer o Voyageira Colocar os dezão de lei, né, velho? Os dezão, velho A gente tá trampando Mas a gente continua colocando dezão Porque isso aí é de lei No Voyageira, tá ligado? Tiazinha, tô dando certo Tiazinha vem colada aí na traseira, velho Tá louco? E vamos abastecer, tio Opa, dezão de álcool pra mim, cara Beleza? Dezão de álcool, né? Isso Deu quatro litros aí na bagaça Valeu, cara Obrigado, boa tardinha Deu quatro litros, galera Quatro litros e vírgula dezessete de álcool Vou voltar pro outro lugar aí, mano Dezão de álcool, velho Estralando mesmo na bagaça, tio Eu ia encher o pneu, mano Mas já já tem que trampar, velho Não dá nem tempo no bagulho, tá ligado? Então vambora aí Estralando na bagaça, tio Vamos virar nessa rua aqui Mano, deu dezão Deu quatro litros e vírgula dezessete de álcool Coloquei dezão de lei Isso aí é dezão A gente pode estar empregado, desempregado, velho É dezão sempre que a gente coloca Dezão dá pra mim dois dias trampar Se eu não pisar muito no carro É... daqui de casa até no trampo É uns trinta minutos, tá ligado? Movimentão no centro Eu trampo lá no centro de cidade, mano Longe E se eu não pisar Se eu não quiser tirar nenhum rachinha Não apertar o pé, velho Dá pra ir de boa Dá pra ir dois dias de boa A gente até que não bebe tanto, assim Mas agora se eu querer pisar mesmo Pro bagulho andar, velho Bagulho bebe, hein Pensa num carro que bebe Ah, qualquer carro também, mano Se você for querer pisar forte no carro Também vai beber, velho Não tem essa Normal Vai a Voyageira que é top, velho Pra quem quer comprar um Voyage Vai em frente aí, ó Que é top, mano Você não vai se arrepender É um carro excelente Motor excelente Design top, velho Pra quem curte quadrado Goleta também é top, mano Eu tenho uns parceiros aí que tem goleta E a gente é assim, mano A gente vai continuando gravando aí Com Deus no coração A gente Passou por muitos momentos difíceis no canal Vocês estão ligados aí Uma foi desemprego Outras foram várias coisas que aconteceu no carro É batida É só Bagulho doido, tá ligado? Mas graças a Deus a gente já resolveu tudo isso aí Bagulho aqui é louco, mano Movimentinho aqui é foda, cara Prestar bastante atenção E vamos que vamos Essa música é da hora, hein, velho A vida não é videogame Mas teve cada fase ruim que eu já passei Passei Ó, mano Essa música aqui, velho Ela é foda, velho Porque ela define eu, velho Cê é louco, tio Já teve cada momento ruim que eu já passei, tio Cê é louco, velho E hoje a gente Porque a gente tem uma voyagem assim, mano Porque a gente tá conquistando as coisas De pouco em pouco É, com muita ralação Com muito sofrimento Muitos sonhos que a gente teve aí, tá ligado? E a gente morreu atrás pra conquistar cada detalhe Então se você tem um sonho, mano Não desiste não Vai em frente Assim como eu realizei meus sonhos, velho Vocês também vão realizar Basta acreditar Nunca desistir Tá ligado? E as coisas vão dando certo, velho Pra quem quer um goleta Pra quem quer um boiageiro Pra quem quer conquistar algum carro aí Pra quem quer conquistar alguma coisa na vida, velho Tudo vai dar certo, mano Não desiste E é isso aí, mano Tamo junto pra fortalecer Firmeza Vou finalizar o vídeo por aqui Tamo chegando em casa E é isso aí Vamos compartilhar Vamos se inscrever no canal Deixar os likes E é nóis E é nóis E é nóis E é yang